Porque agora a gente começa o programa falando sobre uma acusação grave que vem lá de Picos, é que por lá uma advogada é acusada de apropriação indébita. O assunto veio à tona quando uma antiga cliente foi tentar dar entrada em um novo auxílio maternidade para um filho autista e descobriu que o valor já havia sido retirado. Vamos entender melhor na reportagem do nosso correspondente na região, Danilo Eliezer. As acusações são graves. Uma cliente acusa a advogada Débora Carvalho de apropriação indébita. O caso foi registrado em boletim de ocorrência na primeira delegacia de Picos e passa a ser investigado pela polícia civil. De acordo com a denúncia que foi protocolada à ouvidoria da OAB, a cliente teria assinado uma procuração para que a advogada sacasse seu auxílio maternidade sem saber as cláusulas. Anos depois, ao tentar dar entrada em um novo auxílio para um filho autista, a mulher foi informada que o valor já havia sido sacado, mas ela não foi nem comunicada. Quando eu fui dar entrada na aula da minha outra menina, da Dara, aí foi que a outra menina disse assim, Oxente, tu tem um salário maternidade que foi sacado, não tinha sido ela que tinha sacado. Aí, no caso, eu disse, vixe, pois quem foi minha advogada foi a doutora Débora. Aí a menina disse assim, vixe, pois tu procura ela, porque ele já foi sacado na Caixa Econômica. Eu tinha caído com a menina, ela tinha dois anos, no caso. E quando eu vim saber que esse dia tinha sacado, a menina já ia fazer cinco anos. Aí, quando nós conversamos com o marido dela, o marido dela passou o contato dela, nós falamos com ela. Aí ela veio com ignorância, mas só que eu só disse para ela que eu queria só o meu direito, não queria direito de ninguém. Aí ela deu a minha parte e tirou a parte dela. No processo, mostra que a advogada sacou R$ 4.400,00 do auxílio maternidade da vítima e que, após ser cobrada pela verdadeira beneficiária, a tratou com ignorância e acabou repassando apenas R$ 2.050,00. Conforme tabela da OAB Piauí, a advogada deveria receber como honorário apenas 30% do valor, o que corresponde a R$ 1.320,00. Mas, na prática, ela teria ficado com quase 60% do valor total. Nossa equipe conversou com a advogada, que relatou que não deseja se manifestar. A mesma afirmou que não foi notificada oficialmente pela OAB sobre o assunto e que deveríamos procurar o órgão para mais informações. Procurado pela nossa equipe, o presidente da OAB, subsessão de picos, Maicon Luz, relatou que não pode se manifestar, pois os procedimentos que correm sobre o caso são sigilosos. Conforme apurado pela nossa equipe, se confirmadas as acusações, Débora poderá sofrer penas desde a advertência à cassação da carteira profissional. Tchau!